O Saber Direito desta semana é sobre a improbidade e o processo civil. Apresenta improbidade no sistema jurídico, tipos de improbidade e punições, tutelas processuais na improbidade, processo, improbidade em leniência e microsistema. O professor é Rodrigo Belmonte, especialista em Direito Público, agora no Saber Direito. Olá, eu sou o Rodrigo Belmonte, professor de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Nós estamos na TV Justiça para mais uma aula no Saber Direito. Vamos conversar mais um pouco agora sobre improbidade, processo e leniência. Mas agora, a proposta final desse último bloco, que a gente estudou essa semana, aula um pouco puxada, mas a gente vai falar sobre um microsistema. Microsistema, isso está parecendo coisa de computador, Rodrigo. Não, mas não é coisa de computador. A ideia de um microsistema de tutela do patrimônio público. Um microsistema normativo. Um microsistema de normas, de leis, de decretos, de medidas provisórias, de textos normativos, quaisquer que sejam os nomes que sejam dados a essas normas. Esse microsistema deve ter uma finalidade, proteger a administração pública. E como eu já disse para vocês, a proteção da administração pública é fundamental. É o patrimônio público, é o patrimônio do Estado, é o patrimônio do povo que merece cuidado. Todo cuidado é pouco quando se fala em patrimônio da administração. A gente deve analisar, nesse momento, a relação entre diversas normas. É possível? Não é possível? Existe um microsistema ou não existe um microsistema? A proposta da parte final desse curso, a proposta dessa aula, é te mostrar que existe, sim, um microsistema que atua de forma simultânea com outras normas, com outros sistemas jurídicos do país. E a preocupação desse microsistema é punir quem lesar a administração pública. O foco desse sistema é proteger o patrimônio público. Com certeza, você já ouviu falar do regime jurídico de direito público. Tradicionalmente, os estudos voltados ao regime jurídico do direito público enfocam legislação sobre servidores públicos, carreiras, cargos, remuneração, aposentadoria do servidor. Licitações e contratos, normas para viabilizar licitações e contratos. Esses são os dois grandes temas que se discute hoje em regime jurídico de direito público. A proposta do microsistema é avançar. Além de tratar de regras aplicadas aos servidores públicos, licitações, contratos, pretende-se aqui avançar com a legislação na proteção da administração pública, buscando regras que possam estar, por exemplo, no Código Civil, no Código Penal, em uma legislação extravagante, penal qualquer, na lei de improbidade, na lei de leniência, no Código de Processo Civil ou no Código de Processo Penal. Conceber esse organismo, chamo de organismo, por quê? Porque essas normas se comunicam o tempo todo com uma finalidade, gerar um resultado mais eficaz na proteção do patrimônio público. O microsistema tem essa função. Por que microsistema? Porque nós temos um sistema jurídico robusto no país, muito grande, para atender interesses tributários, eleitorais, particulares, penais, previdenciários e públicos. Tradicionalmente, eu chamo de regime jurídico de direito público, tendo a Constituição como a norma mais importante desse regime. Mas, junto dela, existem outras tantas normas que nós estudaremos na aula de hoje, mostrando que, juntas, interagindo, se comunicando, estabelecendo conexões, links, nós conseguimos uma força normativa maior para tutela do patrimônio e da administração pública. Isso é típico de uma democracia. Isso é típico de um Estado republicano, em que eu me utilizo de todas as minhas, vamos dizer assim, de forma um pouco vulgar, de todas as minhas armas nessa guerra. As leis são as armas à disposição. As leis são as armas de um povo civilizado. E povo civilizado, além de ter educação, busca nas normas a sua conduta ou a correção de condutas desviadas. Nesse momento, quando eu monto o microsistema, eu fortaleço, essa arma é mais eficiente. O sistema passa a ser focado, especializado e direcionado para aquilo que causa problema. Resultado é a eliminação do problema ou a diminuição dele de forma significativa. Esse conjunto de regras, esse conjunto de regras que forma o microsistema, tem como a principal norma a Constituição Federal de 1988. A Constituição da República, em diversos pontos do seu texto, fala da administração pública. Vou te dar alguns exemplos. No artigo 1º da Constituição da República, ela fala que nós somos um Estado republicano, federalista, um Estado democrático de direito. Quando eu falo que é um Estado republicano, eu digo que é um Estado do povo, porque república significa coisa pública, vem do latim res publica. Tudo que há no Estado pertence ao povo. Portanto, é direito fundamental do povo proteger e receber a proteção de todo esse patrimônio. Mais adiante, a Constituição estabelece um capítulo enorme, que fala sobre a administração pública e os princípios aplicados à administração pública. Legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. O princípio da licitação, o princípio do concurso público, a vedação de acumulação de cargos, a investidura de poderes administrativos naqueles que são concursados, naqueles que exercem mandatos, naqueles que ocupam empregos ou funções públicas. Perceba que essa grande norma não trata apenas de garantias fundamentais do indivíduo, lá no artigo 5º. Trata da estrutura do Estado e dá ao Estado brasileiro a segurança jurídica de que ele será protegido por normas eficientes. Mas, usando da sinergia dessas normas, sim, sinergia dessas normas, eu consigo ampliar a proteção do patrimônio público. Mas, Rodrigo, sinergia é um conceito da física. Sim, é um conceito da física utilizado no direito. Ele vem sendo utilizado de forma muito eficiente no direito ambiental, para dimensionar impactos ambientais, é o efeito sinérgico dos impactos ambientais negativos. Mas eu posso pensar numa sinergia normativa. Uma norma, ela é muito boa e funciona. Mas, quando eu tenho duas normas tratando do mesmo assunto de forma complementar, elas vão funcionar juntas melhor. Mas, e se eu tenho quatro? E se eu tenho dez normas de forma complementar na proteção do patrimônio? É como um carro. Sim, é como um carro. O motor de um carro tem os seus HPs, seus cavalos de força, né? Horsepower. Quanto mais cavalos de força eu tenho trabalhando juntos, a sinergia da explosão mecânica que acontece dentro do veículo é mais eficiente para a propulsão do carro. Quanto mais normas agindo de forma integrada e complementar de forma coordenada, inclusive, maior é a proteção. Não estou aqui fazendo apologia das leis. Vamos fazer leis. Quanto mais, quanto maior o número de leis, melhor será. Não, 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 não. Não é essa a ideia. Vamos, pelo contrário, enxergar as leis boas que nós temos no país e utilizá-las de forma ligada, conectada. Essa é a proposta. O microsistema não está aqui, ele não aparece para incentivar, fustigar ou fomentar a produção translocada de normas como se essa fosse a solução. Não. De forma alguma. A proposta é procurar as ferramentas que nós já temos à disposição. Constituição da República, lei de improbidade, código de processo civil, código penal. A lei que trata da leniência. A lei que regula as atividades do CADE. A lei das agências reguladoras. E utilizar todas essas normas de forma sistemática, complementar, buscando a proteção do patrimônio público. Mas qual seria a função disso? Qual seria a utilidade? Se uma lei falhar, a outra pode funcionar. Se eu tenho duas que falham, talvez uma terceira lei funcione. Ah, mas a terceira lei também não presta para esse caso concreto. Mas essa quarta lei presta, e essa eu vou usar. A pessoa que praticou o ato violador, causador de prejuízo, não pode escapar. Porque eu tenho diversas leis monitorando esse sistema. A ideia do microsistema, se nós tivéssemos um quadro aqui, eu desenharia. Porque eu gosto muito de desenhar esquemas jurídicos. Mas eu vou tentar, de forma didática, te mostrar isso. Pense no patrimônio público num círculo. Ele é o centro desse círculo. Tudo bem? Esse é o patrimônio público. E ao redor dele eu vou criar um aro. Como se fosse um aro de bicicleta. Bicicleta, tá bom? Nesse aro, você pode pendurar outros círculos. Faça isso no papel. Vamos lá. No centro, eu tenho um círculo. Escreva nesse círculo. Patrimônio público, bem público, interesse público, de forma geral. Ok? Fez o círculo e no meio dele você escreve bem público. Ao redor desse círculo eu tenho um aro. Como se fosse um aro de bicicleta. Ou seja, é um outro círculo. Tranquilos, né? Nesse círculo maior, que é o segundo círculo, desenhe em cima dele, de forma equidistante, uma, duas, três, quatro, cinco esferas. E escreva nelas. Direito administrativo. Direito constitucional. Direito penal. Direito processual. E direitos difusos. Vamos lá? Direito constitucional. Direito administrativo. Direito penal. Direito processual. E direitos difusos. O microsistema pode ser formado a partir desses grandes grupos de normas. Perceba que se alguém praticar um ato, por exemplo, de superfaturamento de preços numa licitação. Ok? Superfaturamento de preços numa licitação. O preço custava 10, mas foi comprado pela administração por 100. Isso é ilegal. Na verdade, isso é criminoso. Tem um tipo penal para isso. Na lei de licitações. E pode ser que nós alcancemos também os tipos penais do Código Penal, como corrupção passiva. Ou a corrupção ativa. Nesse momento, eu te pergunto. Digamos que, para a improbidade administrativa, está tudo certo. Não houve improbidade administrativa porque o ato foi culposo. Tudo bem. É possível chegar nessa conclusão? É. A pessoa está livre? Não. O microsistema apresenta uma outra ferramenta. O direito penal está de plantão. Olha, lá na improbidade, você não tem que responder, porque concluiu-se que pela improbidade você não responde. Mas, criminalmente, você responderá. O crime foi configurado. Podemos inverter a situação. Na esfera criminal, se conclui que não houve o crime, não houve o tipo penal. O fato existiu. O que não houve foi o tipo penal ou não há provas suficientes para condenar criminalmente a pessoa. Mas, na esfera da improbidade, está tudo configurado. Aplica as punições da improbidade. Que, em determinadas circunstâncias, entre punições criminais e punições da improbidade, em determinadas circunstâncias, a improbidade é mais severa. É mais dolorosa para aquele que pratica um ato de lesão à administração pública. Perceba que esse microsistema, de alguma maneira, está ajudando. Mas, Rodrigo, você falou em direitos difusos. Direitos difusos me veio à mente. O Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a legislação que fala da proteção ambiental. Sim, exatamente, todas essas normas, elas são extremamente importantes na proteção do patrimônio público. Por que isso? Porque, quando nós falamos em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, nós estamos falando de processo civil coletivo. E não existe um Código de Processo Civil coletivo. O que nós temos é o Código de Processo Civil com as regras básicas de um processo civil e normas extravagantes falando dos ritos e da processualística da ação civil pública, da ação popular. Essas normas e os mecanismos processuais previstos nessas normas podem serem emprestados para uma ação de improbidade administrativa. Mecanismos processuais previstos no Código de Defesa do Consumidor podem ser utilizados numa ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Mecanismos processuais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente podem ser utilizados numa ação de improbidade. Porque nós temos um microsistema que se utiliza das regras mais importantes visando a funcionalidade, visando a eficiência na proteção. Por isso, esse curso todo recebeu esse nome, Improbidade e Processo. Por isso que nós tivemos uma aula que se chamou Improbidade, Leniense e Processo. Por isso que nós tivemos uma aula inteira sobre o processo civil antigo e o processo civil novo. Porque a proposta era te oferecer instrumentos de atuação que possam proteger ou tutelar de forma mais eficiente o bem público. Que é tão caro para todos nós. Vamos a mais uma pergunta dos nossos alunos. A lei de improbidade administrativa está inserida em um microsistema de proteção de interesse público? Muito obrigado pela pergunta. Ela foi pontual e foi um gancho para a gente voltar a falar agora de forma mais precisa da improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa está inserida nesse microsistema? Sim, ela está inserida nesse microsistema. Talvez seja uma das armas ou uma das ferramentas mais importantes que nós temos nesse microsistema. Junto dela, existem outras normas. Mas a lei de improbidade administrativa é, talvez, a ferramenta mais importante na proteção do patrimônio da administração pública. Ela atua justamente em cima do agente público. Não quero aqui, de forma alguma, dizer que a corrupção no país é responsabilidade só do agente público. Não, por favor. Ela existe, mas não é só culpa dele. Mas nós temos uma lei para punir o agente público. É a lei de improbidade administrativa. Tem mais lei? Tem, porque nós temos um microsistema. O Código Penal fala da corrupção passiva, fala da prevaricação, da corrupção ativa. A legislação que trata das licitações, fala de crimes ocorridos em atividades praticadas por servidores públicos ou por empregados públicos. Não esqueça da diferença. O artigo 327 do Código Penal, ele é muito rico em informações ao definir funcionário público. Eu vou te pedir que não use mais essa expressão funcionário público porque ela é, digamos assim, desatualizada. Depois da Constituição de 88, nós usamos a expressão agentes públicos. E o artigo 327 é muito claro, do Código Penal, ele é muito claro ao dizer que pratica determinados tipos de crime no exercício de uma função pública com ou sem remuneração, de forma temporária ou não, transitória ou não. Por isso que nós falamos em improbidade administrativa e em crimes contra a administração pública praticada por servidores públicos, ainda que ocupantes de cargos, empregos ou funções de forma transitória. Eu pego um elemento do direito penal e reforço a tutela pela improbidade administrativa. A improbidade é parte do microsistema, mas ela não está sozinha. Ela recebe um apoio, recebe uma influência legislativa, não é da doutrina, não é das decisões dos tribunais, é da própria lei, reforçando a atuação da improbidade. A mesma coisa com acordo de leniência. O que se busca aqui é a funcionalidade. Tornar mais funcional essa proteção. Com certeza, você já deve ter passado por uma situação em que você precisava resolver um determinado problema e tinha um equipamento, mas aquele equipamento não era suficiente. Vou te dar um exemplo muito simples. Pendurar um quadro numa parede. Se você não tiver um martelo e um prego, você não pendura. Com o prego, só com o prego, talvez você consiga se tiver algo firme e duro para bater. Mas o ideal é que você tenha um instrumento específico, que é o martelo e o prego, ou uma furadeira e parafusos. Percebe que você está utilizando diversos elementos para chegar a um resultado. Isso é ruim? Não, isso é bom. Isso é muito bom. Porque você consegue atuar de forma mais eficiente para chegar no mesmo resultado. Talvez um dia nós tenhamos uma só norma que dê conta de todo esse recado, de toda essa tarefa. Mas a gente está longe disso ainda. Então, vamos pensar em microsistemas. Vamos pensar na harmonização de normas. Uma escolha que eu proponho, a reflexão, é uma harmonização de normas na tutela do patrimônio público. Nós já temos uma tutela, ou melhor, nós já temos uma harmonização de normas em direitos difusos do consumidor, da criança, do adolescente e do idoso. No direito penal, o código penal e a legislação extravagante que o cerca. Por que não na esfera administrativa, na proteção do patrimônio público? E agora, vamos a mais uma pergunta dos nossos alunos para a gente dar segmento à nossa aula. O Código de Processo Civil é norma integrante do microsistema de proteção do interesse público? Ótima pergunta e obrigado. O Código de Processo Civil, assim como a lei de improbidade, são integrantes desse microsistema. Na nossa aula número 3, nós conversamos bastante sobre o Código de Processo Civil e descobrimos que o Código de Processo Civil é um mecanismo que viabiliza a execução de medidas judiciais na proteção do interesse público. O Código de Processo Civil, ele é integrante, sim, desse microsistema. Mas não só desse. Do microsistema de direitos difusos e coletivos. Do sistema ou microsistema de tutela de interesses privados. Ações de separação, de cobrança, de divórcio. Processo civil que regula toda essa situação. É uma norma extremamente importante no desdobramento e desenvolvimento regular de ações civis em todo o país. Mas por que o processo civil? Porque a ação de improbidade, ou ação civil pública por ato de improbidade, é uma ação civil. Ela não é uma ação penal. As ações penais tratam de crimes. E aí eu me sirvo do Código de Processo Penal para regulamentar o andamento dessa ação. Mas por que eu preciso de um código para regulamentar o andamento dessa ação? Vamos pensar o seguinte. Processo. Você sabe o que é um processo? Talvez você tenha ideia, já tenha ouvido falar, mas não estudou com detalhamento o que é um processo. Ah, isso é coisa para o pessoal da faculdade de Direito, eu não me interesso por isso. Mas eu vou te contar um segredo. Hoje, você executou algum tipo de processo. Sim, você executou algum tipo de processo. Se você almoçou, você executou um processo. Se você acordou e levantou da sua cama, você executou um processo. Mas como isso? Eu não percebi. Processo nada mais é do que um ato ligado a outro ato. Sim. Eu tenho uma corrente de diversos atos, uns ligados ao outro, para chegar a uma finalidade, para chegar a um fim, a um objetivo. Quando eu disse e perguntei se você almoçou, você realizou um processo. Qual foi o processo? Se você foi a um restaurante, você praticou um ato de entrar. Praticou outro ato de pegar um prato. E mais um ato de colocar comida. Um outro ato de se alimentar. E depois, talvez, um dos atos mais importantes desse processo, pagar a conta. Você não pode sair sem pagar. É um crime. um ato ligado ao outro. Você conseguiria comer sem colocar a comida no prato? De forma civilizada e educada? De forma urbana? Você conseguiria se alimentar num restaurante sem entrar no restaurante? Perceba, um ato ligado a outro ato. Processo é isso. É um ato processual ligado a outro ato processual que, ao final, busca uma decisão judicial. O Código de Processo Civil faz isso com maestria e ainda prevê recursos. Então, ele é, sim, o sistema, ele é, sim, integrante do microssistema de proteção do patrimônio público, da administração pública e deve ser usado de forma excessiva, até, diria. Por que de forma excessiva? Na nossa aula número 3, nós estudamos as tutelas provisórias. As tutelas provisórias de urgência, as tutelas provisórias cautelares. Por que abusar do Código de Processo Civil? Porque se eu tenho um ato de improbidade administrativa praticado por um determinado agente público e esse ato causou um prejuízo financeiro para a administração pública, um prejuízo de valor X. Quando eu ajuizar uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, existe um rito processual, existe um caminho, existem fases a serem seguidas. Grosseiramente, eu vou te contar quais são. A primeira, ajuizar a ação. O Ministério Público ou a administração pública pode ajuizar uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa. O juiz, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar aquela ação, vai estudar a ação e ele vai dizer o seguinte, não receba a ação, a ação tem um defeito técnico ou ele vai dizer uma outra coisa, chame o réu para se manifestar. Então, eu pulo para mais uma fase desse processo, a primeira foi apresentar a ação e a segunda, chamar o réu para fazer uma defesa preliminar e isso é na ação civil por ato de improbidade administrativa. O réu aparece nos autos, estuda a lei e diz, eu não fiz isso, isso aqui não corresponde à verdade, vou juntar documentos que provam isso ou pode dizer o Ministério Público perdeu o prazo para ajuizar essa ação, a ação prescreveu, ele não pode mais me processar, isso faz parte da defesa, isso é lícito, isso é correto e é previsto na legislação brasileira. Depois disso, o réu faz essa defesa preliminar e devolve o processo ao juiz. O juiz, ao analisar, ele poderá tomar duas decisões, chamar o Ministério Público para se manifestar naquela ação sobre a resposta preliminar do réu ou já decidir, réu, você tem razão, essa ação do Ministério Público não pode prosperar, vou arquivar agora. Ou ele vai dizer, réu, você não tem razão nos seus argumentos e agora eu vou receber essa ação de improbidade administrativa. Caso o juiz tome a segunda posição de receber a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ele terá que fazer um outro ato. Chamar o réu novamente, mas agora não é para uma defesa preliminar, é para oferecer uma contestação. No processo a gente chama de resposta do réu. novamente o réu é chamado, vai oferecer sua defesa, oferecida a defesa, obrigatoriamente o magistrado terá que chamar o Ministério Público e dizer, Ministério Público, manifeste-se sobre a defesa do réu, sobre a contestação. O Ministério Público vai estudar a resposta do réu e vai dizer que ele não tem razão ou vai dizer, é verdade, ele tem razão, a ação não merece seguir em frente. Difícil acontecer isso, porque o Ministério Público tomou muito cuidado ao juizar as ações para justamente não chegar no meio do caminho e falar assim, não, não dá, eu errei. Pelo contrário, analisa-se a resposta e diz assim para o juiz, juiz, o que o réu respondeu não corresponde aos fatos da ação ou não corresponde às provas, vamos seguir em frente com o processo, vamos produzir provas para que vossa excelência se convença do que eu estou falando. o juiz, nesse momento, vai sanear o processo, qualquer defeitozinho, qualquer excesso, ele pode dar uma limpada, digamos assim, ele pode enxugar o processo, como a gente fala de forma até coloquial no direito, vai enxugar o processo, o que é isso? Vai tirar o excesso, vamos para o que interessa, eu quero ouvir testemunho e quero uma prova pericial, o juiz determina isso, que ele quer ouvir testemunho e prova pericial, as partes pedem, mas quem determina se vai acontecer ou não é o juiz. ouve-se testemunhas, faça a perícia, depois disso, tudo volta para a mão do Ministério Público, que vai reanalisar, depois, para o réu, manifestar-se e, por fim, ao magistrado, para dar uma sentença. um processo desse, com essa complexidade, que teve perícia, a resposta do réu, todas as defesas exercidas, ou seja, o direito, a ampla defesa e o contraditório foi exercido de forma tranquila e harmoniosa, geralmente, não é um processo celere, rápido, por conta da sua complexidade. mas, nesse tempo, o réu já sumiu com o dinheiro. Nossa, nem lembrava mais do dinheiro que você falou no início de tudo isso? Pois é, daí a importância do Código de Processo Civil oportunizando uma cautelar, uma tutela provisória cautelar de sequestro de bens. Olha, nós vamos discutir esse processo, ele é longo, é árduo, é complexo, vamos demorar na discussão, mas, por precaução, sequestra esse patrimônio aqui para ele ficar aqui, guardadinho, até que V. Exª decida se o réu praticou o ato ou é inocente. Percebeu a importância do Código de Processo Civil? Ele oportuniza isso numa ação civil pública de ato de improbidade administrativa. E qual é o campo de atuação desse microsistema? Quando eu falo de campo de atuação de um microsistema de tutela do patrimônio público, eu estou me referindo ao alcance da norma. A lei de improbidade, o Código de Processo Civil, o Código Penal, a Constituição, a lei que trata da leniência, será que são normas que só interessam à União? Só interessam à administração pública federal? ou elas interessam também aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios? Para responder isso, nós precisamos entender o seguinte, que existem normas de abrangência de alcance de atuação nacional. Existem normas de abrangência de atuação federal, estadual, distrital e municipal. Existem normas que só atuam naquele município? Existem normas que só atuam no Distrito Federal? Existem normas que só atuam no Estado? E normas que só atuam na esfera federal? Vou te dar um exemplo. A Lei 8.112. O que é a Lei 8.112? O Estatuto do Servidor Público Civil da União. Essa lei regula de forma geral, de forma genérica, a maioria dos cargos públicos federais. Cada Estado da federação tem o seu estatuto do seu servidor público estadual. E assim acontece com os municípios e com o Distrito Federal. Esses são exemplos de leis que ou são federais ou são estaduais ou são distritais ou são municipais. Essas leis atuam só no seu círculo de competência. Uma lei nacional, não. Uma lei nacional ela vale em todo o território nacional. Ela foi produzida pelo Congresso Nacional aqui em Brasília, no Distrito Federal e tem efeito jurídico em todo o país. O Código de Processo Civil, o Código Penal, a Lei de Improbidade, a Lei de Leniência, todas essas normas são leis nacionais, de alcance nacional. Portanto, o microsistema de tutela do patrimônio público ou da administração pública é um microsistema de abrangência nacional. Com esse microsistema eu consigo punir, prevenir ou até eliminar atos de improbidade ou atos de corrupção de esfera municipal, distrital, estadual ou federal, porque ele pode ser aplicado em todo o país. E esse microsistema não desrespeita a autonomia dos Estados federados. Rodrigo, autonomia dos Estados federados, o que quer dizer isso, autonomia dos Estados federados? A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal. É o que nós chamamos de pacto federativo, porque nós vivemos numa República federativa. Não basta ser república, nós somos ainda uma federação. E essa união de Estados, Distrito Federal e municípios formam a Federação Brasileira. Não incluo aí a união com um maiúsculo e nem territórios. Essa união indissolúvel forma aquilo que nós conhecemos como Estado maior, como Estado Republicano Brasileiro, República Federativa do Brasil. Mas, para que essa união seja harmoniosa, é necessário respeito, é necessário limites de atuação. E aí, na Constituição da República, no artigo 1º e depois no artigo 18 e depois no artigo 20, 21, 22, 23 e 24, nós trabalhamos questões de competência, nós trabalhamos questões de autonomia. Eu posso dizer que o Distrito Federal é autônomo em relação à União, em relação aos municípios do Estado de Goiás e em relação ao Estado de Goiás. Eu posso dizer que o Estado de Mato Grosso possui autonomia em relação ao Estado do Amazonas, de Rondônia e do Pará. Eu posso dizer que a cidade do Rio de Janeiro possui autonomia em relação ao Estado do Rio de Janeiro. Isso significa que o Estado do Rio de Janeiro não pode interferir nas políticas públicas e administrativas, muito menos na política da cidade do Rio de Janeiro. A autonomia dos entes federados quer dizer que a União, por exemplo, não pode interferir no funcionamento administrativo do Estado de Goiás ou do Estado de Mato Grosso ou do Estado de Minas Gerais. Por que não? Porque eles são dotados de autonomia. A autonomia é diferente de soberania. Quem possui soberania é a República Federativa do Brasil. Quem possui autonomia são as entidades da federação, entidades políticas, estados, municípios e distrito federal. A autonomia garante aos estados, municípios e distrito federal o exercício da tríplice capacidade. E o que é a tríplice capacidade? É a possibilidade de auto-administrar-se, auto-governar-se e auto-legislar. É por isso que aí no seu Estado existe uma Assembleia Legislativa que produz normas para o Estado em que você vive. É por isso que aqui no Distrito Federal nós temos a Câmara Legislativa, onde trabalham os deputados distritais produzindo normas para o Distrito Federal. É por isso que nós temos administradores estaduais, municipais e distritais. Não é o Presidente da República, não é o Congresso Nacional e nem é o Judiciário Federal que comanda tudo isso. Não. Os Estados possuem sua função pública judiciária, sua função legislativa e sua função executiva. Por isso que nós precisamos entender da abrangência de um sistema de proteção ao patrimônio público. E nesse caso, o microsistema que tem atuação nacional não fere a autonomia das unidades federadas. Pelo contrário, ele auxilia cada uma das unidades federadas na proteção do seu patrimônio específico. Tudo isso tem uma relação ainda com direitos humanos. Nossa, Rodrigo, eu vou pegar a tutela de proteção do patrimônio público e vou ligar isso a direitos humanos? Sim. E sabe por quê? Por conta de uma palavrinha pequena, mas que faz um estrago enorme. Corrupção. A corrupção não é um mal brasileiro apenas. Ela existe no mundo de forma geral. Em maior grau e menor grau. Depende de cada país. e há uma ordem internacional de direitos humanos preocupada em eliminar a corrupção. Por que essa preocupação dos direitos humanos com a corrupção? Porque se sabe tecnicamente que a corrupção afeta diretamente interesses públicos e políticas públicas, como políticas públicas de saúde, políticas públicas de segurança, de educação, o desenvolvimento de um país é medido pelo grau de corrupção que ele possui ou que ele apresenta para o mundo. Então, perceba que a preocupação dos direitos humanos é com o ser humano. É com a promoção do bem-estar. Mas, o bem-estar exige a participação do Estado. Não basta o cidadão trabalhar de sol a sol de segunda a segunda se o Estado não o auxilia de alguma maneira, construindo estradas, promovendo saúde, educação. É fundamental a atuação do Estado. Mas, se eu tenho um Estado doente dessa doença chamada corrupção, com certeza esse Estado não auxiliará o cidadão na promoção do bem-estar. a qualidade de vida do cidadão de forma geral vai diminuir. A qualidade dos serviços públicos essenciais diminuirão. É por isso que a organização dos Estados americanos possui normas ou diretrizes internacionais de direitos humanos de combate à corrupção. A ONU compartilha do mesmo posicionamento. Eu posso ligar direitos humanos à tutela do patrimônio público. Estabelecer um microsistema com um perfil de direitos humanos. Isso é muito importante. Ao dar ao microsistema de tutela do patrimônio público um perfil, uma característica de direitos humanos, eu consigo fortalecer ainda mais a promoção, a proteção e a eficiência desse sistema relacionado, direcionado ao bem público. Essa é uma proposta de reflexão importantíssima para que você consiga se situar agora no universo de normas que você possui à sua disposição seja para estudos, seja para trabalho, entender que a lei de improbidade não está sozinha nesse contexto. que a lei de leniência não está sozinha nesse contexto. Que os crimes funcionais previstos no Código Penal não estão sozinhos nesse contexto. Isso é de fundamental importância nesse estudo. Eu vou te mostrar, ou melhor, vou comentar com você algumas normas que tratam, normas internacionais vinculadas aos direitos humanos internacionais que tratam da corrupção. Olha só, exemplos interessantes. Convenção sobre o combate à corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais. Isso aparece na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico no mundo. Há uma preocupação universal com servidores públicos que possam, por ventura, talvez, praticar atos criminosos vinculados à corrupção ou à improbidade em transações comerciais que afetam balanças comerciais de países no mundo inteiro. Mais um exemplo, Convenção Interamericana contra a Corrupção, essa vem da OEA, também aceita no Brasil. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto 5.687 de 2006. Outra norma internacional vinculada aos direitos humanos preocupada com a corrupção, preocupada com essa tutela do patrimônio e dos interesses públicos e tem perfil de direitos humanos e, melhor, ela foi aceita no Brasil. Tem mais? Pacto de São José da Costa Rica, Declaração Universal dos Direitos Humanos, são normas que compõem essa estrutura. Rodrigo, mas o Pacto de São José da Costa Rica não fala de corrupção? Não, mas ele fala da dignidade humana. Tem como se viver em um país sem dignidade humana? Ou com a dignidade humana reduzida? Então, o Pacto de São José da Costa Rica serve como norma auxiliar, norma de apoio, norma de sustentação no combate à corrupção. E ele não pode ser ignorado. Nessa proposta de um microsistema, não pode, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa é uma reflexão importante e direcionadora do seu estudo. Em uma prova de concurso público, se exigirem de você uma dissertação sobre o assunto, eu já te dei munição suficiente para você encantar seu examinador. Ou se for uma prova de concurso público do Ministério Público, por exemplo, com certeza o seu examinador vai gostar de ler, enxergar argumentos que passeiam entre diversas normas na tutela do patrimônio público. Da magistratura, mesma coisa. Uma decisão de um magistrado baseado em um microsistema que consegue englobar, inclusive, normas internacionais sobre direitos humanos e tratando isso como fundamental, é uma decisão mais robusta, mais segura, mais firme e que dificilmente será derrubada em um recurso. Isso faz parte da necessária fundamentação das decisões judiciais exigidas pela Constituição da República. A Constituição da República é muito clara. O magistrado, ao decidir, deverá dar os seus fundamentos. Ele não pode decidir sem fundamentos. Vamos a mais uma pergunta para a gente finalizar nosso último bloco de estudos e essa aula. O acordo de leniência contribui na promoção da proteção do interesse público? O acordo de leniência, ele contribui na promoção da proteção do interesse público? Agora, eu te pergunto, contribui ou não contribui? Depois de tudo que nós analisamos e conversamos nessas cinco aulas o que você acha? Que o acordo de leniência é bom ou é ruim? Particularmente, eu penso que é bom. Por quê? Porque eu consigo com um acordo de leniência alcançar informações que talvez eu só atingisse com anos de investigação ou de processo. Lembram da brincadeira que eu falei de quem joga xadrez? É estratégia. O acordo de leniência em determinado momento, em determinada situação, em determinado contexto de corrupção, ele pode ser uma ferramenta estratégica muito importante. Portanto, ele contribui, sim, na promoção dos interesses e dos interesses públicos na promoção do patrimônio público. Agora, uma coisa importante, acordos de leniência são verdadeiros contratos. eu gosto muito de lembrar e comparar o acordo de leniência a um termo de ajustamento de conduta. Talvez você já tenha ouvido falar do TAC. O TAC é um termo de ajustamento de conduta ou termo de ajustamento de compromisso em que se tutelam interesses ambientais, do consumidor, interesses da criança e do adolescente. A diferença de um TAC para um acordo de leniência é que o acordo de leniência ele tem uma repercussão jurídica mais forte para aquela pessoa que praticou o dano. Ela vai ter que oferecer informações valiosas para uma investigação. Talvez, no acordo de leniência, ela até já pactue, faça o acordo, o acerto de ressarcir financeiramente aquele prejuízo causado à administração pública. Digamos que houve um prejuízo de um milhão de reais. Então, você se obriga pelo acordo de leniência a entregar informações e mais pessoas envolvidas e a pagar imediatamente um milhão de reais. Olha, esse contexto de corrupção causou um dano à imagem de um determinado Estado. Isso é um dano moral, coletivo, merece ser ressarcido, ou melhor, indenizado. Eu posso fixar isso no acordo de leniência. Então, no acordo de leniência, eu posso me utilizar dele para conseguir de forma positiva e celere efeitos que talvez eu conseguisse com uma sentença judicial, transitada em julgado, que é aquela que só acontece após os recursos se esgotarem ou os recursos não forem utilizados. Isso pode demorar. então, o acordo de leniência, quando bem feito, bem estruturado, o acordo de leniência deve ainda observar a teoria geral dos contratos e das obrigações para que ele seja confeccionado de forma muito precisa. O código civil, que é uma regra voltada para o direito privado, aparece nesse momento como um grande instrumento de realização do acordo de leniência. É lógico, eu não posso aplicar no acordo de leniência todas as regras do código de processo civil. Por quê? Porque o código de processo civil, ele é uma norma voltada para interesses privados disponíveis, ao passo que o acordo de leniência é voltada para interesses públicos indisponíveis. Mas eu posso me utilizar da teoria geral das obrigações para estabelecer mecanismos de obrigações de dar, de não fazer, de pagar, conceitos contratuais é o que nós chamamos de diálogo das fontes. O diálogo das fontes é fundamental nessa história toda, porque com ele eu consigo complementar um determinado assunto. Digamos que exista um conflito entre normas, aplico a improbidade ou aplico a lei de leniência por esse diálogo das fontes que é uma teoria alemã muito importante, eu consigo enxergar qual é a norma mais adequada para o caso concreto. Seja pela sua especialidade ou pela omissão da norma que está ao lado. Então, percebam que o microsistema de proteção ele pode se utilizar de forma muito eficiente de todo tipo de legislação. mas é interessante que eu me utilize em especial de forma básica daquela legislação criada e direcionada para a tutela do patrimônio público. E nesse microsistema eu posso atrair normas internacionais de direitos humanos. Rodrigo, normas internacionais de direitos humanos podem ser aplicadas no Brasil assim? como se fosse pegar um produto na prateleira do mercado? Existe uma sistemática importante. O presidente da república assina o ato esse ato é referendado ou não referendado pelo congresso nacional e depois um novo decreto presidencial dá execução a essa norma. Mas acontece que a constituição da república no seu artigo 5º parágrafos 1º e 2º dizem o seguinte regras de natureza de garantia fundamental tem aplicação imediata ainda que não previstas no texto constitucional. Nós acabamos de falar da importância das normas internacionais de combate à corrupção e durante toda essa aula eu fiz questão de frisar para vocês o combate à corrupção é garantia fundamental do cidadão. Então se eu tenho uma norma internacional tratada como norma fundamental como garantia fundamental e ela tem alguma ligação com o combate à corrupção eu posso utilizá-la num contexto de corrupção e de combate a ela pelo microssistema de proteção do interesse público. Nós chegamos ao fim da nossa aula eu estou muito feliz e honrado de poder ter conversado com vocês durante esses dias falando de improbidade de leniência do código de processo civil do antigo e do novo peço desculpas por eventual erro algum gaguejo mas faz parte da minha dinâmica de aula os sorrisos não são à toa eu sou assim o tempo todo muitas vezes falando de coisas muito sérias como nosso tema de aula eu acabo sorrindo fico muito feliz pela tua presença pela tua atenção agradeço imensamente a TV Justiça e ao programa Saber Direito ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar